Olá meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui, um pouquinho diferente. Hoje a gente está levando as crianças no parque, vou levar vocês juntinho comigo e vou gravar tudo lá, tá? Gratidão sempre pela presença e o carinho de cada um de vocês. Não se esqueça de deixar aquele maravilhoso like, tá? Beijinhos especiais e não bora lá? A família está ali na frente, como vocês veem estamos de a pé, porque estamos de a pé pessoal? Vendemos nosso carro, então estamos de a pé, mas é bom fazer uma caminhada, né? E hoje é o último dia do parque aqui na cidade e a gente vai levar as crianças para aproveitar. Oi pessoal! Fala oi! Oi pessoal! Gu, fala oi! Oi pessoal! Partiu! Dudu! Estamos passando por aqui no lago, pessoal? Olha lá pessoal! Olha lá pessoal, uma família de capivara. Segura! 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 ! Cuia! É legal! Espéria! É legal! VINH! Vai descer, Dudu Olha aqui pra mamãe Tá com medo? Não Segura Segura, olha o papai lá embaixo Segura 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 Segura! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, hoje está saindo aqui pizza de liquidificador. Já vou levar essa forma para o forno. Olha aqui, já montamos nossa de calabresa. Agora eu vou montar a de frango. E nossa pizza, pessoal, já ficou prontinha aqui. Pizza de calabresa e a nossa de frango. O queijinho ficou assim por cima, porque foi um pouquinho queijo. Mas se vocês pudessem sentir o cheirinho que está essa cozinha. Hoje eu só fiz de frango e calabresa. O Gustavo deu uma mãozinha aqui também, ajudou. Montou aqui a de calabresa. E agora vamos experimentar essa delícia. Esse vrogue, como vocês viram, está bem recheado de coisas boas. Como vocês viram, está bem recheado. Obrigado.